Hum, nossa! Eu tô morrendo de fome e eu já comi um monte de coisa! E aí, bebê? Preparei esse banquete pra você, papai! Bem especial! Hum, yummy, yummy! Está uma delícia! Come tudo, come tudo, papai! Come tudo! Muito bom! Ah, ele mal espera por esperar que vai te dar uma dor de barriga! Ha, 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 ha! Dor de barriga! Ai, não! Bebê-aranha, você botou... Quem pediu? Você botou... Ai, você botou... Comida de cachorro! Que nojo, papai! Droga! Eu caguei! Que nojo! Eu vou dar um fora daqui, cagão! Volta aqui, bebê-aranha! Isso tudo é culpa sua! Ele veio e foi receber! Mas eu nunca ia mexa! Nunca vai mexa! Ah! Peidoreto! Eu vou te levar pros cibarões! Que nojo, filho! Eu estou peidando a rodo! É, papai! Não, não, não! Não vai me perseguir, não! Que eu não vou te dar a cura! Eu vou te pegar porque eu preciso de uma vacina que é a cura da peidoreira! Ha, ha, ha! Caracolins! Where are you, my father? Não! Papai, me perseguirá! Ixi, seu carro explodiu por causa do peito tóxico! Ah, toma! Peito... Ah, meu carro vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Não! Corre! Ih, papai, demorou! Pessoal, vai deixando o seu jotinha... Ah, que nojo! E vai se inscrevendo no canal... Não! Ah, que nojo, papai! Filho, calma aí, calma aí, filho! Eu tenho que... Um minuto, aqui... Um minutinho, um minutinho, filho! Não, no banheiro químico! Que nojo! Ele está pensando na rodo! Ai, papai, para de fazer cocô aqui fora! Credo! Que peidorrendo! Olha quanta merda no ventilador, papai! Eu caguei pra fora da privada, filho! Escorreu tudo! Que no... Eu vou limpar a sua bunda, papai! Com água! Meu Deus, filho! Eu duvido! É! Pessoal, esse é um dos vídeos mais nojentos do meu canal! Filho? Espera, essa rapaziada não quer deixar o... Deixa eu limpar, papai! Yeah! Viva o bumbum! Isso foi a coisa mais cringe que já aconteceu em toda a minha vida! Toma essa, bebê-aranha! Não! Você explodiu o meu carro de bombeiro! Por que carros são perigosos? Os motos são muito mais seguras! Espera! Então espera aí, papai! Eu vou pra praia! Vou pra praia! Vou pra praia! Peidei uma moto! Vou ter que te seguir pra praia! Lá o tubarão vai comer o seu peido! Não vai em nada! Ai! Sai da frente, alternativo hipster! O rubão tá aqui, peidorrento! Eu não sou peidorrento! Ai, que nojo! Isso é culpa sua que botou comida de cachorro na minha ração! Ah, na sua ração? Comida de cachorro na minha é o alimento! É, alimento é sagrado! Can't! Você não me acompanha nessa velocidade, né, bebê-aranha? Quero só saber onde montar! Já até me perdeu! Eu tô indo pra praia! Eu passei pelo buraquinho e tu não viu! Passei por cima do guindache com a minha moto! Não, não, não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like? E nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Tu acha que eu não vou te achar? Eu tô vendo um pontinho preto nas no céu! O que é que é um pontinho vermelho no meio do céu azul? É o Spider! Cheguei, Spider-Man! Bem doendo! Olha só! Fiquei sabendo que os tubarões estão no pier! E teremos que ir até lá! Pra ver tubarão? Sim! Eu preciso encaixar algum caminhão dentro do meu tubarão! Pegar tubarão e botar dentro do meu caminhão pra eu poder levar lá pro frigorífico e ficar rico! Caminhão-não-não-não! Caminhãozão! Caminhão gigantão! Caminhão boladão! Caminhão boladadoso! Caminhão gigantola escandaloso! Uhul! Credo, papai! Caminhão... Como que você passou lá? Quê? Uou! Uou! Pulei! Abre paraquedas! Uhul! Boliche de bebê-aranha! Pronto, o caminhão já está lá, preparado para adentrar cheio de tubarões dentro dele, filho! Papai, a ração está correndo! A ração de tubarão! Eu nunca mais vi você soltar cocô pela bunda, papai! Ah, que nojo! Ai, filho, que vídeo nojento! Você está bem afrouxado, papai! Será que se eu comer esse hot dog eu vou ficar mais ou menos joaco? Não! Pimenta não! Não come pimenta! Ah! Papai, ele quer te bater! Ele quer te bater! Ah, papai! O Guto! Aqui, filho, aqui, filho! Cadê os tubarões? Papai, tem que ser aqui, papai! Fazer a mágica burguesa! Caracolista! Você entende de burguesia, papai! Não, eu sou pobre! Pronto, papai! Os tubarões estão lá! Penda nele! Faz cocô neles, papai! Ela quer ajuda, papai! Ela quer ajuda! Presta essa pra ela! Uou! Nossa! Essa novinha já era! Agora cai no meu barco aqui, papai! Cai aqui! Papai, sobe! 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 Você vai me help! Não, papai! Aqui, o barco aqui! Olha, papai! Meu Deus, papai, cuidado! Você vai virar comida de barco do tubarão! O papai tá fazendo cocô nos tubarões! Papai! Você tá cagando nos tubarões! Olha quanto cocô! Eu caguei neles, filho! Que nojo! Olha, eu vou mergulhar! Olha quanto cocô do papai! Não, papai! Volta aqui, não! Não me deixa com o tubarão do tubarão! Agora eu vou fugir! Vou deixar você tubarãozado e cagado! Ah, quer saber? Eu vou correr atrás de você! Não pode ser! É uma perseguição de barco! Ah! Eu tenho outro! Esse é vermelho! Da cor do sangue! Papai, quanto barco! É pra você não saber com qual que eu estou! Você tá cagando barco, papai! Cadê você? Ué, ai, oh! My God! Cadê? Que barco estranho! Tá nadando de ponta cabeça! Deixa eu nadar aqui! Ah! Você me enganou! That's me, man! Olha quanto barco! Papai tá cagando barco! Cagou um helicóptero, eu também! Uou! Filho, olha o que que tá acontecendo nesse act! Papai, tá tendo uma festa! Sim, filho, parece que tá tendo uma festa! Tem umas garotas de biquíni ali dentro! E elas me chamaram com o convite da lista VIP pra participar! Só porque eu sou famoso e rico e eu sou o Homem-Aranha! Papai, tem uma de biquíni azul, outra rosa e outra rosa! E uma preta! Gente, pode deixar o seu joinha no vídeo e se inscreve no canal! Eu acho que, como eu não sou o Rezende, eu não vou fazer vídeo com essas garotas de biquíni! E vamos ignorá-las e vamos brincar! Yeah! Tá, filho, vamos descer aqui! Uou! Yeah! Olha! O parkour está meio desatualizado! A gente vai ter que fazer parkour em cima desses barcos até chegar a orla! Tomando cuidado pra não bater em nenhum tubarão! Uou! Ah! Papai, daí eu tô com super jump! O que que eu vou fazer aqui? Uou! Uou! Ih, meu! Caiu! Caiu igual um peixe palhaço! Esse parkour vai ser super divertido! Uhul! Olha, pessoalzinho! Quantos barcos nós temos que enfrentar! Muitos! Uhul! Ah! Cuidado, tubarão! Ah! O tubarão vai te pegar! Uhul! Eu caí! Oh! Aqui! Ah, meu Deus! Que barulho! Uou! Ué, pera aí! Eu tive uma ideia! Uou, papai! Uhul! Ah, vocês todos! Não precisa fazer parkour! Uhul! 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 Ai, ai, ai! Uou, uou! Vou tentar chegar até aí! Vou tentar chegar! Uhul! Nossa, filho! Você fez uma manobra radical de barco também! Olha o que eu encontrei, papai! O que? Não errou de teia! Um... 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 Um triciclo! Quadriciclo! Yeah! Gente, eu tô muito achando que essa praia tem algum mistério super de errado! Porque no início do vídeo, eu vi que tinha um tubarão falando alguma coisa muito malvada e que ele ia dominar o mundo! Como assim, um tubarão? Uma sardinha vai dominar o mundo! Explica pra mim! Filho, o tubarão rei, ele é aquele super vilão e ele consegue controlar todos os tubarões do oceano! E ele mandou todos os tubarões caçar gente! E a gente não pode deixar isso acontecer! A gente tem que fazer picadinho dele e colocar nesse culo e ele fritar numa frigideira! Eu tive uma ideia! Pra atrair o tubarão rei, nós iremos até o açougue e pegamos umas vacas e trazemos pra ele! Mas pra que você vai pegar a vaga lá no açougue se a gente pode pegar aqui na praia? Psh! Chegamos, filho! Olha ali! Parece que o Homem de Ferro tá de guarda! Psh! Papai! Ele tá com um caminhão cheio de vaca! A gente vai ter que roubar esse caminhão de vaca do Homem de Ferro! Eu acho que eu posso distrair ele enquanto você vai por trás e rouba o caminhão! Hum, uma boa! Eu vou tentar passar por aqui, ó, papai! Vou dar um pulo e... Vai, filho! Psh! Psh! Ai, 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 ai! Passei, 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 passei! Passei um poder diferente! Opa! Oi, meu amigão Tony Stark! Como é que você tá, cara? Tranquilo? Oi, meu herói! Tô de boa, cara! E você? Cadê aquele teu filho que tá sempre contido? Puh! Ah, não! Meu filho não veio hoje, não, cara! Eu tô tranquilo aqui! A gente só tá precisando de algumas vacas! Você não tem como emprestar pra gente, não? Ai, claro, cara! Pode pegar o carro aqui atrás! Ele deixou! Tá liberado! Tá liberado! Vai, homem de ferro! Vambora! Papai! Vai no meio das vacas! Eu tô pegando o leite delas! Vambora! Pega o leitinho! Vamos! Papai! Será que essas vacas não vão vomitar até eu chegar lá? Ah! Eu acho que vaca não vomita não, filho! Ai, filho! Calma aí! Será que eu achei que eu ia cair daí? Eu acho que eu não caio daqui não, filho! Tô bem vindo! Não! Filho! Cai-se! As vacas estão chumbadas ali, né, filho? Tchau, trouxa! Ai, vai, vai! Eu te encontro na praia! A gente se vê na praia, filhão! Que feliz! Estamos aqui na praia, filho, com as vacas! Eu já te encontrei! Ué! Entendeu? Tá perdido! Agora, olha só, filho! Agora, a gente vai ter que pegar esse carro... Olha lá, meu pai, tá vendo o cabelão? Olha lá, filho! Tá lá embaixo, olha lá! Ah, você tava olhando pra trás! Pronto! Olha ali, filho! Ali, ali! Ele tá vendo o grau! Ó, agora eu vou pegar o carro e tacar! Tomara que você não queira fazer isso, né? Não, é o que quero fazer isso! Você é uma criança, você não pode dirigir! Ah, papai, não! Não vai me tirar do volante nem que queira! Filho, você não pode dirigir! Você é uma criança! Eu vou... Vai me dar a chave! Eu tô sem a chave! Toma! Não! Ah, papai! Dá uma olhada lá, vê se os tubarões estão lá! Crápula, deixa eu ver! Cadê o tubarão? Chama assim, tubarão, te amo, falcão! Tubarão, te amo! Tubarão! Toma, filho! O que tá dando você? Você se deu muito mal, criança bendita! Ai, ele tá comendo minha perna! Socorro! Joga as vacas pra ele, papai! Vou jogar, calma aí! Vou jogar as vacas! Joga pra me salvar! Não! Nossa! Papai! Deu ruim! Yeah! Papai! Meu Deus, ele tá ali! Não é possível! Ei, papai! Tem um tubarão morto! Você pegou um barco! Não pega, né? Aqui! Caiu no corpo! Droga, filho! Me sai! Vem pro fundo, vem pro fundo! E aqui no fundo ele não te pega! Vem, vem, vem! Vem com o papai! Vem com o papai! Aqui, ó! Pronto, papai! Embada a pedra! Embada a pedra aqui, ó! Vamos analisar! Tá tudo bem! Tá tudo bem, filho! Aqui, os tubarões não vão pegar a gente! Muito menos o tubarão rei! Não, papai! Você tem... Não! Lá o caté dos tubarões aqui, ó! Toma! Eu vou sair, papai! Eu sou uma criança! Eu vou ter a terra firme! Sai, papai! Você me jogou no mar! Filho, relaxa! Eu te joguei no mar, mas eu me arrependi, cara! Depois eu te peguei de volta! Ah, é, papai! Bebarão, te amo! Vem, a gata! Eu tô me sentindo um péssimo, pai, depois de ter feito isso! Eu virei o Bebarão e o Bebarão, papai! Não virou nada, criança! Olha só! Vou te levar pra uma clínica psiquiátrica! Pra você ficar direitinho e respeitar o seu pai! Vai, filho! Pra você aprender a ser um super-herói, você tem que correr muito rápido! Então vamos ganhar a corrida! Vai, vai, vai! É, mamãe! Eu vou sentar um bom, mas você não vale! Claro que vale, filho! Só acelera! Você tá muito lento, cara! Corre aí! Opa! Pera aí! E aí, senhor! Tudo bem? Bastão de flambo! Bastão de flambo! Bastão de flambo! Ih, filho! Já podia estar ficando maluco! Você viu? É, porque ele falou assim pra mim! Não sei não! E eu não sei não! E eu não sei se foi nada! Ele devia estar comunicando em japonês ou chinês, sei lá! Deixa ele vender os produtos dele! Agora vamos simplesmente explorar essa ilha, porque em alguma dessas ilhas aqui, a gente vai encontrar o Duende Verde e vai poder derrotar ele! Quer saber de uma coisa? Eu não quero nem saber porque eu ganhei a corrida! Ai, que ganhei a corrida o quê? Você tá cego! Eu que venci a corrida! Eu fui muito mais rápido que você! Mas pera aí, filho! A gente vai ter que ir até aquela outra ilha, só que o caminho tá cheio de tubarões e a gente não tem barco! Ai, verdade! Olha só! Tem um, dois, três, quatro, quatro, quatro! Eu tenho muito tubarão! Mas papai, eu tenho quatro mais pequenas! Nossa, é muito perigoso ficar aqui na beirinha! Não fica na beirinha, filho! Toma cuidado pra não ficar ali na beirinha, hein! Toma, filho! Vai! Vamos, filho! A gente vai ter que nadar pelos tubarões! Parece que eles são inofensivos! Eles não vão machucar a gente! Olha só! Ai, eu tô com medo! Papai, eu tô aqui no seu pé! Ai, meu Deus! Cuidado! É muito tubarão que tá aqui, cara! A gente vai ter que ir pra outra ilha! Você tá vindo nadando, né, filho? Você mesmo, tá aqui! Ah, entendi! Pela sua internação de voz, eu sei que você tá vindo certinho! Filho, olha que triste! Não! Ah, eu não acredito no que aconteceu! Parece que um tubarão morreu! Será que alguém fez algum mal pra ele e ele morreu? Provavelmente, filho! Olha, acho que foi o Duende Verde! Ele deve ter derrotado esse tubarão! Porque ele devia estar com medo dos tubarões! Mas ele acabou matando esse! Ai, você tem que fazer alguma coisa, pai! Você é o herói da cidade! Você não pode deixar esse milhão ficar acabando com os seres humanos! É verdade! Senão, daqui a pouco, a gente não vai ter mais nenhum animal nesse oceano tão bonito e belo que a gente tem, né, filho? É verdade, papai! Você tem que fazer alguma coisa! Faz alguma coisa! Vamos pedir pro pessoal que tá assistindo os vídeos, colocar aí nos comentários... Hashtag tubarão pra ajudar o mar! Então, vamos lá! Olha! Calma, tem mais um tubarão morto aqui, filho! Isso não pode ser verdade! Eu tô muito chateado! Verdade! Olha só o tamanho do dente dele, caraca! Filho, eu tô muito triste! Ai, filho! Ele não tem culpa, filho! Filho, eu tô muito chateado! Filho, não adianta a gente ficar chorando! A gente vai ter que tentar arrumar o dente verde e derrotar ele de uma vez por todas pra ele parar de derrotar esses tubarões! Ah, isso é verdade, papai! Você tem que dar um sacode naquele doente! Eu vou dar um sacode bem gostoso nele! Eu vou pegar o meu bastão e eu vou bater nele com força, assim, ó! Bem, toma essa, doente verde! Aham! Eu quero saber, hein! Tá, filho, mas vamos devagarinho que a gente tem que espionar aqui essa ilha porque ele pode estar a qualquer lugar aqui! Ah, é verdade! O doente verde, ele é muito esperto! Ele sabe que você sabe muito bem! Nossa, filho! Tem umas garças ali! Elas tão pulando! Vocês tão vendo? Deixa eu ver! O doente verde! O que está com as garças? Eu não tenho a menor ideia! Peraí, filho! Meu telefone tá tocando! Deixa eu atender! Alô, doente verde! O que você quer? Oi, almeia aranha! Eu estou em uma das ilhas com tubarões assassinos! E você e o seu filho não vão me derrotar! Ah, você que tá achando isso, doente verde! Eu já te rastreei! Eu sei em qual ilha você tá! Você tá na terceira, seu trouxa! Eu tô indo aí! Ah! Peraí, o que que foi? É isso mesmo, bebê aranha! Eu acabei de encontrar o doente verde! É verdade! Mas a gente vai ter que fazer uma magia que eu aprendi assistindo Harry Potter! Que é uma magia que a gente pode sumonar um barco aqui, filho! Não! Eu nunca vi essa magia! Olha só! Wingardium Leviosa! Oh, oh! Olha ali, filho! Papai! Depois eu tive que me ensinar isso! Caramba! Funcionou! Funcionou! E olha que eu fiz o feitiço errado! Eu fiz o feitiço de levitação! Mas tudo bem! Agora vamos chegar aqui! Uh! Agora os tubarões não vão atrás da gente mais! Uou! Uhul! Uou! O doente verde não tá nessa! O doente verde tá naquela ilha ali, filho! Uhul! Peraí! Tem um cara aqui! Vamos perguntar pra ele se tá perigoso a gente explorar esse oceano, filho! Porque ele deve saber muito mais do que a gente! Oh! Calma aí! Ai! Deixa eu subir no barco desse safado, filho! Fica aí no jetpack! No jet ski! Ai! Meu Deus, cara! Você... Seu barco tá bizarro! Uh! Não! Cara, toma cuidado! O doente verde tá a todo lugar! Ele vai te derrotar, cara! Ele botou tubarão em toda parte! Relaxa, meu mano! Eu sou o Homem-Aranha, hein? Meu filho tá logo ali no outro barco! A gente vai salvar você e derrotar o doente verde, tá bom? Ai! Eu tô muito assustado, cara! Meu barco acabou a gasolina! Eu preciso da gasolina que o doente verde roubou! Por favor, me ajude! Por favor, cara! Eu tô te esperando, Homem-Aranha! Você é incrível, cara! Valeu! Vai ficar tudo bem, mano! Tá, filho! É melhor a gente ajudar esse cara! Meu Deus! Realmente o doente verde tá assombrando todo mundo! Que perigo! Tá na hora do Homem-Aranha derrotar o doente de uma vez por todas, né, gente? Uh! Vamos lá, filho! Agora a gente tem que achar o doente e derrotar ele de uma vez por todas! Ele deve estar por aqui, papai! Porque ele não está muito assustado! Uou! Ai, que droga! Eu não vou conseguir subir nessa ilha! Espera aí! Deixa eu tentar achar uma forma legal de subir na ilha! Aqui! Essa ilha é muito mal! Vai, meu pai! Eu caí! Tá, filho! Acho que já deu! A gente vai conseguir subir por aqui! Ai, caramba! Perfeito! Yes! Meu Deus! Meu Deus! Conseguiram! Deixa eu ver! Conseguiu, filho! Conseguiu! Pô! Agora a gente só tem que ficar ligado! Porque o doente verde pode estar a qualquer lugar por aqui, cara! É verdade, papai! Eu tenho muito medo dele! Porque ele é todo estranho! É verdade! Mas a gente é muito mais poderoso do que ele! Vai dar tudo certo! Pera aí, filha! Já estou vendo... Eu estou vendo alguém ali, ó! Tem um cara ali, mano! Vamos lá falar com ele! Aí, irmão! Vocês podem me dizer onde é que está o doente verde? Aí, cara! O doente verde está logo ali atrás! Na ponta do penhasco! É melhor você tomar cuidado! Porque ele é muito malvado! Vai ficar tranquilo, irmão! Eu vou derrotar esse salafrário! E vou livrar você da ilha dele! Aqui! Cadê o doente verde? Na ponta do penhasco! Olha! Bem que ele está ali na ponta mesmo! Filho! Eu acho melhor a gente ir empurrar ele para o mar de tubarões! Mas eu acho melhor você ir na frente para empurrar ele primeiro! Pode, filho! Pega o que você quiser! Só vai na frente e empurra ele, tá? Mas toma cuidado para não cair! Eu vou junto também! Calma aí! Vai, filho! Vai, filho! Bola! Droga, filho! Eu te empurrei! Não, filho! Ai, ai! Ai, droga! Eu empurrei o meu filho para o mar de tubarões! Eu não acredito que eu fiz um erro desse! Mas depois eu tento resgatar o meu filho! Tá tudo bem! Bebê! Fala, bebê! A mulher Hulk está com... A mulher Hulk está com o Hulk! Vamos roubar ela! Deixa eu roubar ela aqui! Não, não, não! Você vai! Vai, bebê! Vai, bebê! Vai, eu peguei ela! Eu peguei ela! Eu peguei! Vambora, vambora, vambora! Vambora, vambora! Vambora! Eu me solto! Yeah! Eu me peguei o Hulk! Eu me peguei o Hulk! Minha aranha, me solta! Me solta! O Hulk vai acabar com a sua casa! Ai, eu não tô me olhando pro Hulk, não! Eu sou muito mais forte que ele! Eu consigo correr! Eu não tô nem aí! Agora eu vou te levar pro mar porque a gente vai apostar uma corrida e fazer manobras de submarino! Não, eu vou partir de você, Hulk! Eu vou partir de você! Minha aranha! Minha aranha! Minha aranha! Aí, olha só! Olha só o bebê aranguinho! Eu vou fazer com ela! Aqui, ó! Não, não! 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 Eu falei! Papai! Não! Papai, eu vou derrubar ela! Minha aranha! Nunquinha! Nunquinha! Vocês vão derrubar! Eu tô muito bem aqui! Olha só! Vamos ver que eu não vou derrubar, não! Vamos ver! Paraquedas! Cuidado! Vai atrás dela! Vai atrás dela! Pegue ela! Eu tenho um por aqui na reserva! Não é possível! Ai, droga! Eu tenho um por aqui na reserva! Eu preciso fugir, eu preciso fugir! Eu vou fugir, eu vou fugir! Ei, moço! Me ajuda! Socorro! Socorro! Aqui, eu tô aqui na estrada! Moço, me ajuda! Moço, me ajuda! Me ajuda! Tem um moço tentando me sequestrar! Moço, me ajuda! Papai! Ele não tem que me ajudar! Não, 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 não! Leva ela, papai! Bora, 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 bora! Ei, moço, pera, bora! Nunca! Eu vou apontar a sua força, hein? Agora você é a minha! Agora vem cá, ó! Vamos chegar aqui! Yeah! Eu vou chegar... Vou chegar na linha de você, papai! Prontinho, mulher! Agora você tá livre aí, ó! Ah! Aqui não é a linha do Brasil, papai! Aqui nem se descobriu o Brasil! Ei! Só que não é uma forma dela escapar! Agora olha só, velha, Hulk! Você agora vai ser a nossa amiga! Pera, 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 pera! Mas não era só vocês terem me convidado pra sair em vez de me sequestrar? Ah, é! Eu esqueci! Porra, porra mais fácil! Ai, gente, esqueceu! Falta! A próxima vez eu vou chamar, né? O Hulk é muito ciumento, eu não ia deixar, não! Ai, não sei! E a qualquer momento ele pode aparecer aqui e acabar com a raça de vocês, hein? Vira essa boca pra lá! Olha, meu papai quer fazer uma massagem pra você e nisso você tem que deitar bem aqui no chão! Ai, eu adoro massagem! Eu estou precisando de fazer tudo que eu penso! Você é a nossa amiga agora e eu vou te proporcionar um dia no spa! No spa? No spider! Eu quero, hein? Quero ver essa massagem! Ah! O que é isso? Ei, eu tô doido! Que massagem louca! A massagem do bebê aranha, ó! Que massagem louca! Que massagem louca! Que massagem louca! Que massagem louca! Graças a Deus, YouTube! Isso aqui é somente um jogo! Isso! Nada disso aqui é vida real, caso você não tenha percebido, ok? Inclusive, meus amigos! Exato, olha só! Então vamos fazer o seguinte agora, meu time! Vamos procurar submarinos! Eu fiquei sabendo que por esse oceano aqui tem muito submarino aquático! Submarino, eu também duvido, meu amigo! Ah! Ah, tubarão! 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 Eu tenho medo! Olha só! Eu achei aqui, você me desceu cola, eu tô com medo! Tá, foi tranquilo! Isso é uma oportunidade, papai! Pra eu poder entrar num tubarão e poder nadar! Boa! O bebê aranha resolveu entrar dentro da boca de um tubarão e controlar as delvas deles com os braços! Assim ele vai conseguir nadar igual um tubarão! E aí ele vai poder, ele vai poder encontrar o submarino pra gente, isso vai ser uma delícia! Eu vou lá encontrar! Uhul! Não é, mãe, não é mesmo! Boa sorte pra essa criança imbecil! Será que ele vai achar? Você já achou? Cadê o submarino? Cadê? Olha lá, o submarino ali, papai! Eu vou pegar mais longe! Tem três submarinos! Eu vou pegar esse daqui, eu vou pegar esse daqui! Eu vou pegar o outro então, né? Você vai encontrar o outro? Nossa, que legal! Eu nunca dirigi um submarino antes na minha vida, eu vou fazer manobras radicais com ele! Eu nunca dirigi um fosu! Cadê o xixi? Eu tô indo! E tá aqui! Nossa, olha isso! Tem uma certa dificuldade pra isso! Ah, entendi, xixi! Olha só! Nossa! É uma moto aquática! Tá, mas... O Nito fica... Caraca! O quê? Eu tô vindo no desenho! O Nito fica bom! O Nito fica bom! Olha isso! Yeah! Desvirei! Cara, agora eu tô uma beleza aqui com o submarino! Eu tô debaixo do mar, gente! Eu afundei, aprendi a afundar, aprendi a afundar! Apertar o oito, né? É, deixa eu achar meu papai no TP, aqui! Uhuuu! Nossa! Que aventura épica! O problema é que meu vidro quebrou, daqui a pouco vai começar a entrar. Água aqui dentro! Quebrou, papai! Gente, isso é muito legal! Olha que eu encontrei! Olha que eu encontrei! Olha, papai! Olha aqui em cima! Tem tubarão! Eu encontrei a Xi! Eu encontrei a Xi! Oi, Xi! Eu tô com medo! Gente, tá cheio de tubarão martelo aqui! Tomem cuidado! Deixa eu olhar! Tem um boneco gritando aqui! Vocês ouviram? Caraca, tem tubarão martelo! Olha o tubarão, Xi! Tem muitos tubarões aqui, Xi! Gente, eu juro! Eu ouvi um boneco gritando! Você ouviu, papai? Eu não ouvi nada! Cara! A gente vai ter que procurar! Tem algum navio naufragado aqui! Tem muitos tubarões aqui, papai! Tem muitos tubarões aqui na minha fronte! Uau! Caraca, eu não tô enxergando nada! O mar tá muito, Azul! Vamos passar a linha dele! Uou, eu bati no fundo! Papai chegou no fundo! Eu vou lá no fundo atrás do papai! Uuuu! Gente, que aventura épica! Vamos sair da árvore agora e andar de moto? Vamos! Yeah! Vamos, gente! Uau! Meu submarino voou! O meu também, papai! Uuuu! Tem barra de novo! Tá descindo o barco! Agora a gente vai até de barra de moto! Prontinho, gente! Eu já estou com o nosso barco aqui! Vocês podem subir no meu barco! A gente pode simplesmente fazer uma corrida de jet ski ou manobra de moto em família para a gente procurar finalmente o tubarão rei! Porque esse é o vilão do vídeo de hoje! O quê? Cuidado por não correr, senão eu caio! Eu vou cair! A gente vai... Vai, acelerar! Me segura no quadro! Me segura! Me segura na X! Olha só! Não, deve cair um, Tati! A gente vai ter que procurar o tubarão rei, bebê-aranha! Ele deve estar por e pelas redondezas! Com isso, papai! Eu te agradeço! Agora vai atrás do rei! Ih, papai! Ela já ficou interessada no tubarão rei se ele for igual no homem! É, né? Porque todo rei tem muito homem! Ah, viu, papai? Yeah! Acabou o combustível! Ah! Ainda bem que ele explodiu, hein? Bom, chegamos em terra firme! Aqui deve ser o covil do tubarão rei! A gente só precisa achá-lo e dar uma explodida assim nele, ó! Papai, não! Papai! Não, não, não! Papai! Eu entro, mas vai ver agora! Eu tô com grovinhada! Ai, salva seu filho! Faz o covilho! Bebê-aranha entrou em transe! Deixa ele! Tira o transe! Isso, papai! Deixa que a tia dá um beijinho em você na roxice! Deu cãibara! Deu cãibara! Dá beijinho! Tá, gente, agora... Tá, gente, agora... Você quer que eu te dar beijo, tia! Tá, agora vamos procurar logo a brincadeirinha do tubarão! Será que você sabe aí onde ele tá, bebê-aranha? Se é que você me entende? Mais ou menos, tio, papai! Vamos ver! Eu que não sei o que você tem! O tubarão rei apareceu misteriosamente na nossa frente super perto, sendo que eu tava aqui agora olhando pra essa direção e não tinha nada! É, papai, é porque ele ainda teleporte! Será que ele tem uma moto misteriosa? Nossa, ele é bem musculoso, né? Eu acho que ele tem... Aí, já sei! A mulher que pode sensualizar, distrair ele! E aí... Tessa, pega! Gente, dá um soco nele! Ai! Papai, hein, que caraca! Vai, vai, vai! Vai, mulher! Vai, desestabiliza o emocional dele, vai! Eu vou distrair! Ah, oi, gatinha! Beleza? Tudo bem com você? Olha aqui na minha frente! Você tá de lado aí! Dá um soco na cara dele, Gi! Peraí! Toma! Toma! Ai, eu vou pegar as suas motos! Ih, ele é... Toma! Ah! Toma! Pegue ele! Pegue ele! Toma! Toma! Pegue a moto! Pegue a moto! Pegue a moto! Mete a manobra na praia! Vamos! Yeah! Adoro! Crianças! Como é que vocês estão, crianças? A gente acabou de sofrer um acidente de helicóptero aqui, cara! Ai, papai! O nosso helicóptero caiu! Tá fupufufufufufufufufu! Mamapap⁻i-sisiando! Filho, eu não sabia que você era caguinho! Agora toma cuidado, porque tá cheio de seguranças por aqui! T-t-tá cheio de segura! Papai! Olha o que tem do outro lado da rua! Caraca, são muitos carros Muito lindos Mas Os seguranças não deixaram A gente roubar ou não? Lógico que não, né, filho? Se eles são seguranças e outra coisa Meu Deus, você viu? O que? O carro atropelou a segurança Esses dias eu tava sonhando Eu tava morrendo de vontade de chegar na rua E começar a fazer assim, ó Alguém Não, papai, não faça isso com segurança É o carro, maminha A gente tem que acabar com todos, vamos Vamos, vamos, gente, eu acho que a gente tem que Não faça isso com segurança Filho, vamos, filho, vamos, filho Vamos, vamos, peraí, peraí, a gente tem que escolher um Vamos olhar um por um Vamos olhar um por um, tá rendendo Eles não podem ver Olha, filho, não podem ver, não podem ver Olha, filho, Bugatti Verão Essa aqui, ó Mas esse é de quem? Deve ser desse segurança aqui, ó É do Falcão Negro Olha lá, papai É do Falcão Negro, cadê ele? Eu não sei É Adão, papai Adão Negro, né? Ah, Adão Negro, filho Tá, e esse aqui? Qual que é? O Spider-Mobile, né? É, o Spider-Mobile é de quem? Ele tá roubando seu carro, hein? Esse aqui é meu, filho Entra dentro dele pra você ver Ah, deixa eu ver como que é por dentro Você já viu, maminha? Entra como motorista Que você vai ver aqui o meu ícone Caraca, papai É verdade Sua cabeça ali no painel Quando eu gravava com a Nanda Play Eu fazia esse tipo de coisa Os meus vídeos ficavam dessa forma Tá, e a She-Hulk, papai? A She-Hulk tem esse carro lixo aqui Come on Come on Olha só Ih, o Duende Verde é herói? Não, o Duende Verde é vilão Falando nisso Toma, Duende Toma, Duende O Flash não precisa sair de carro Ele corre, maninha Mas ele tá quieta Eu não quero tirar por quê? Eu tô com a gente Por que ele tá correndo, Geral? Eu não sei Pai Pai, escolha um carro Escolha um carro Que a gente pode entrar Eu quero essa Porsche Cai mal Peraí, maninha Vem aqui que eu te pego Vem cá, maninha O Flash acabou de levar Um atropelamento Pronto Agora, papai Vamos de Porsche Fazer corrida dos heróis Eita Nossa Criança Vocês não acham melhor Cada um pegar um carro Pra nós podermos apostar Uma corrida? Caraca, como você é esperto Eu já sei Eu e o Maninha Vamos apostar a corrida Com você Pode ser, maninha Entendi já Vai, vai Pode ir Maninha Vamos na bugate Na bugate Na bugate Cadê o papapis? Eu tô aqui Eu vou jogar essa corrida Na manete No controle aqui Papi Quem vocês acham Que vai vencer? Peraí Primeiro a gente Primeiro a gente Tem que estabelecer Pra onde Que a gente vai apostar A corrida Tá bom, papai Vamos pegar a principal E vamos até o fim Tá, então pega aqui Desce aqui, filho Calma aí Papai tem a mãe aqui Olha, papai Gosta de ficar com a foto Uhul Vamos até o lugar De caminhoneiros, papai É aqui Sabe? Vamos lá Três Dois Um Uhul Sai da frente Maninha Como sempre Tá sentindo cheirinho De vitória Você nunca vai pegar a gente Nessa bugate Seu velho Não tô usando nitro Eu também não Sai, maninha Eu não vejo 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 Ai, não Uma só Ai, volta, papai Maninha A gente tem que usar O arroz Escuro Maninha Eu tirei de direito Ah, maninha Eu não sou tão bom Eu já tô na ponte Eu já tô na ponte Não vejo Olha só Olha só O arroz Yeah Uhul 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 Eu não saí Eu, aquele velho Yeah Agora sabemos Que acharam Onde ele está Deixa ele ir lá Uhul Maninha Ajuda Ajuda Eu só quero comemorar Essa vitória Que ficou incrível Cadê? Não Ah Nós vencemos Mas ele continua Sendo nosso pau Pai Não, não, não Papai Ele perdeu Crianças Ah Você está vivo? É drama Porque ele perdeu Quê? Quem disse Que eu perdi A corrida Papai Eu tenho que Eu também Papai Aliviar Vocês não vieram Aqui Quem disse Que eu perdi A corrida Seus idiotas Agora eu vou vencer Hahaha Ah Deixa eu pegar o carro Sabe aqui Maninha Ele já está roubando Ah papai Corrida Eu cheguei no lugar dos caminhões Onde você disse E sou O incrível vencedor Da corrida Dos par Contra os filhos Mano Aqui Toma minha dancinha Da vitória Da vitória Olha quem é ele Olha a dancinha da vitória Você roubou Cadê a música Estou dançando sem música Estou dançando sem música Da última vez Ah mas tem uma música Aqui Yeah Vamos dançar com ele Maninha Vamos enganar E vamos atalar ele Eu não quero não Vou deixar ele aqui Do lado do seu Pega o meu então papai Vamos lá maninha Sobe 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 Pode ir com o meu carro Eu vou rodar papai Tá vamos juntos Hahaha Filho Você é muito burro Você acha mesmo Que eu não vi o seu explosivo Ah Não Não maninha Ele me pegou Ele me pegou Ele me pegou Sabe o que eu vou fazer agora com você Eu sei que você não sabe nadar Então eu vou te jogar dentro do mar E deixar tu morrer Não 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 Pronto Exatamente, agora você vai ficar aí de castigo na salva gelada Eu não consigo subir, maninha Vai lá ver ele, maninha Vai lá Tchau, tá sozinho Eu vou dar um jeito de sair daqui Meu Deus, a Arlequina tá logo aqui E aí, Arlequina, o que você quer? Ela não quer deixar a gente passar Não, vocês não podem passar Porque tem um super vilão nessa área Que tá matando os animais E peraí O problema é de quem? Nós que não é Olha só, eu quero saber quem Quem, Arlequina? Quem? Quem o que? Quem te perguntou? Vem, filho, vamos entrar nessa vila Gente, eu não tô acreditando Parece que algo muito errado aconteceu Parece que tem algum super vilão matando os animais Aqui, a gente tem que tentar salvá-los É verdade, papai Tem vários torcos mortos ali na frente Nossa, isso aqui tá muito tenebroso Eu tô morrendo de medo Eu já sei, papai Vamos perguntar para o porco Horácio Pra ver se ele falou alguma coisa pra gente Não, vamos perguntar pra rainha das porcas Aqui, ó Ah, porcora E aí, porcora? Oi, Cotilde Você sabe me dizer o que aconteceu com os porcos? Ai, eu não faço a menor ideia Veio um bicho azul aqui Muito gigante E ele disse que tava comandando um tubarão McQueen O monstro do mar, papai Meu Deus, deve ser o glu 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 Será que ele tá comendo os porcos? Eu não faço ideia Filho, eu não faço nada ideia Parece que ele tá derrotando os porcos que ele tá comendo A gente pode pegar o barco e tentar explorar esse monstro Ali deve estar dentro do lago Sim, nós temos que passar por isso Para, tem dois alcoólatras aqui, ó Vamos, filho, vamos, filho Não tem pra dormir Olha, olha, olha Ah, o barco do Sonic, papai Não é melhor a gente roubar esse barco de uma maneira muito rápida Sim, papai Vamos devagar pra poder gerar Gente, vai deixando o seu joinha nesse vídeo pra apoiar o nosso canal Porque agora a gente vai ter que derrotar o Sonic do mal Mas peraí, papai E se nós acabarmos com ele com a própria venena dele Que é a minha super sônica Filho, faz a boa Ele caiu dentro do barco, papai Deixa eu pular ele Papai, peraí, peraí Deixa eu fazer um esquema Peraí, não sai, não Aqui Eu vou me atacar nesse barco Pra eu não ter problema pra cair, tá ligado? Uou, filho Olha que incrível Eu tô conseguindo dirigir esse super barco de uma maneira super idiota É muito ruim, muito lento Cadê eu, papai? Olha eu aqui Uou, o doce não tá me vendo Eu tô aqui, papai Filho, eu tô tentando virar o timão tudo pra esquerda Mas eu acho que a gente... Uou, você tá com o Sonic muito longe Nossa Ainda bem que a gente continua na água Meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu amor Ah, meu amor Ah, meu amor Ahn, meu amor Ahn, meu amor Ahn, meu amor Peraí Mas eu vou parar nessa ilha Onde a gente tá? Ahn, meu amor Que bicho Nossa Nossa Nossa, eu vou te dizer! Mega Ludum, come! Vem pra cá, vem pra cá! Vem pra cá! Calma, calma, calma! Eu tô morrendo de pavor! Se esconde aqui nesse matinho, se esconde no matinho! Eu quero fazer um questionamento! Você não é o Homem-Aranha que luta contra qualquer outro monstro? Eu sou o Homem-Aranha! Vai, papai! Fala a verdade pra ele! Eu sou o Filho do Homem-Aranha! Eu sou o Spider-Man! Toma a teia, eu não tenho mod! Nossa, isso tudo tá sendo controlado por esse Tubarão-Rei! Acaba com ele! Você acabou com ele, papai! Caraca, você não conseguiu isso, papai! Bem na hora ele veio pra terra e morreu! Cara, eu consegui derrotar o Godzilla do mal, o Gluglu Megalodon, porque eu sou o Spider-Man! Porcos! Tem porcos aqui comigo! Eu sou o McQueen do mal! McQueen? Meu Deus, filho! Eu tô aqui, papai! Ainda tem um super vilão lá nas pretas! Eu não tô acreditando! Eu achei que eu já tinha derrotado ele! É, papai! Então, quando a gente pensa que as coisas começam a ir bem, as coisas vão ir pro ralo! Quer saber? Eu vou beber um vinhozinho e vou atrás dele! Vai, papai! Yeah! Vai lá pra trás dele! Pera aí! Olha a cena de mistério! A cena de mistério aqui, ó! Vem cá, vem cá! O quê? Eu tô vendo alguma coisa vermelha! Vem cá! Olha lá pra lá, papai! Eu vou ver a vermelha! Meu Deus, é o Relâmpago! O Mac... O famoso bendito cujo McQueen! Será que é ele mesmo? A gente chega... Papai! Ele tá querendo fugir! Ele tá sentindo a sua presença! Ele ligou o motor e tá boladão! Cheio de boca na frente dele! Filho, ele tá mandando uns povos fazer alguma coisa! Vamos ver o que ele tá falando! Vamos lá! E se eu tentar entrar dentro dele? Vamos ver o que ele tá falando! Vamos ver o que ele tá falando! Vamos ver o que ele vai dirigir! Ah, papai! Ele tá falando de um carro! Eu sou o Relâmpago McQueen! Calma, McQueen! E eu vou devorar todos os habitantes desse planeta! Calma, McQueen! Não faça isso! Não faça isso! Eu vou ter que arrumar alguma forma de derrotar o McQueen! E agora ele raptou o meu filho! Tá, beleza! Olha, o McQueen tá logo ali falando um monte de asneira! E o meu filho tá atrás dele! E eu tenho a missão de resgatar o meu filho! Você vai ver quando meu papai te pegar! Você vai ver quando meu papai te pegar! Ai, caramba! Ele não tá olhando no retrovisor! Ele não tá olhando, papai! Ele não tá olhando, papai! Carro de corrida não tem retrovisor! Olha ali! É verdade, papai! É verdade, papai! Acaba com ele e me salva daqui! Vai devagar, papai! Filho, como é que eu vou achar o cadeado pra abrir a sua tranca? Minha tranca tá fechada, papai! Tá tudo fechado! Como que eu saio daqui? O cadeado tá aqui na mala aqui! Eu vou pegar! Pronto, filho! Eu peguei o cadeado! Agora é só abrir aqui, ó! Pronto! Saiu! Boa, filho! Boa! Agora... Pera aí que tem um clone dele ali, ó! Você tá vendo? O clone eu não tô vendo não, papai! Ali, ó! Ali, ó! Não tô! É verdade, papai! E eu vou ter que acertar a granada lá certinho! Será que eu consigo? Vai ser difícil pra... Ih, agora eu vou tirar do Spectator porque ele fica na cabeça também, papai! Aquele ali já foi! Pronto! Filhos dois! Yeah! 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 Eu sou o super-herói! Uh! 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 Ai, ai! A vida de Homem-Aranha é muito divertida! Eu e meu filho subimos aqui esse monte... O quê? Ele tá brincando com... Ai, papai! Ai, papai! Sim! Eu te acolho! Um tigre! Tá brincando com uma onça! Sei lá o que que é isso! Isso! Cuide o meu pai agora, seu monstro! Ah! Calma filhinho! Calma filhinho! Calma filhinho! Essa trilha super grande! Essa montanha inteira foi escalada pela família aranha! Papai! Ai, pronto! Consegui subir! Nós somos da família aranha e vamos fazer muitas piranhas! Uh! Ai, ai! Galera... Bom, eu... Eu sou Homem-Aranha e o meu filho aqui é o bebê Homem-Aranha e vocês tem amado muito os vídeos em que ele aparece aqui no canal! Então, por favor, vai deixando muito like nesse vídeo se vocês quiserem que eu traga mais vídeos com o bebê aranha, com o Venom e com esse multiverso da loucura! Deixe o like e comente aí embaixo uma nota de 0 a 10 pro uniforme desse Homem-Aranha! E tem-me a galera pedindo pra eu botar outro uniforme no Homem-Aranha, galera! galera eu já vou trazer beleza porque a vida tá bem corrido então não tá dando muito tempo mas nos próximos vídeos eu vou colocar o uniforme do tubo e baguera nele beleza e agora bora acompanhar essa aventura aí para ver se ele vai ter algum filho não filho você não pode pular da pedra não filho volta aqui filho olha só filho filho o meu telefone tá tocando filho meu telefone tá tocando que a mãe deixa eu ver quem é a mensagem de voz da mamãe ela falou que ela falou para eu ir para casa que tem uma coisa secreta para resolver comigo fala para ela fazer meu nescau porque quando eu voltar eu quero tomar nescau com banana olha garoto você deixa de ser mimado hein garoto volta aqui olha o que eu encontrei pai um vidrão eu vou jogar flúor nele vem cá vilão flúor você tem flúor filho aqui ó flúor não filho não faz o papai caiu igual uma banana mole ai meu deus o meu filho só tá fazendo besteira aqui na montanha o homem aranha vai ter que ir para casa e ele vai ficar aqui sozinho ai eu quero só ver papai não quero ficar sozinho não ô filho eu vou para casa porque sua mãe tá me chamando você fica ai e vê se se comporta viu tá bom levanta mano pra acordar ele tá levantando não levanta ai não vai levantar é filho valeu filho tchau eu vou lá não vai ai irmão você me pega da nada eu tenho flúor galera galera agora que o homem aranha fingiu que fugiu do seu filho nós vamos poder investigá lo com a nossa sniper a gente vai espionar o meu filho para ver quais besteiras ele vai fazer sem eu homem aranha estar por perto eu quero só ver quais besteiras ele vai fazer então agora beleza eu vou subir por aqui pelo lado onde não vai desconfiar ele tá bem ali que tá fazendo oi vovó ai já que meu papai não tá aqui vovó a senhora não pensa em levar um netinho para comer biscoitos em casa ele tá falando com a tia mei vovó não vai me levar para casa não vovó ah você quer saber o que eu vou fazer com a senhora galera o bebê homem aranha tá fazendo besteira pra onde será que ele vai espero que ele não tenho que salvar a vovó alguém assim você veio para onde a montanha esse bebê homo comparable muito louco eu só espero que ele não sei a risca à vida dele agora eu fiquei ah ah eu espero que ele não arrisca vida dele caindo num mar de tubarões porque se ele vou fazer isso vai ser complicado. Ele não pode me ver, ele não pode me ver, ele não pode me ver. Olha que legal! Estou com meus binóculos! Estou olhando aquele mar, que lindo! Se eu pudesse mergulhar! Isso vai dar ruim, galera. Tomara que tenha tubarão, porque eu sou filho do Homem-Aranha e sou mais forte que todo mundo! Galera, não, não, não! A gente vai ter que salvar o nosso filho, ele não pode morrer para tubarões! Tubarões são muito perigosos! Pronto, eu tenho que abrir meus paraquedas! Peraí, que aquilo caiu nali! Deixa eu ver se eu chego perto! Não estou conseguindo ver! Sumiu! Ah, o quê? Tinha uma coisa aqui parecida comigo! A nossa sorte é que esse moleque é cego! Parecida comigo, não quero saber! Quer saber? Eu vou pegar os poderes do meu papai e vou tirar um carro do bambu! Agora eu vou para a praia! Bom, galera, a gente vai ter que seguir o carro dele! Eu espero que ele não pule no mar de tubarões, né? Ai, ai, ai! Caralho, agora o que ele está fazendo? Oxi! Ai! Oxi! Eu vou cair no rio! Ele caiu no rio! Eu vou ter que ir lá salvar ele! Ai! Ai! Pronto, nesse rio... Rio rajo! Rio rajo! Cadê as garotas daqui? Cadê as garotas daqui? Hum... Eu vou para a praia, eu vou para a praia, eu vou para a praia! Ele vai para a praia... Galera, esse vídeo está muito louco porque o bebê Homem-Aranha parece que tem algum problema. Eu não estou entendendo exatamente o que ele quer fazer. Parece que ele está querendo dar um mergulho, sei lá. Ele falou que gosta de tubarões. Eu nunca vi alguém gostar de tubarões. Eles são super perigosos! Mas vamos ficar investigando ele aqui para ver se ele vai fazer alguma coisa perigosa porque eu, Homem-Aranha, sou o pai dele e eu tenho que cuidar do meu filho. Ai, caramba! Eu preciso muito do like de todo mundo aí para o meu filho ficar bem porque já não basta o Venom ficar enchendo o saco dele jogando Free Fire e agora ele arriscando a própria vida como se fosse uma criança. Mas, espera aí, ele é uma criança, né? Achei os tutus! Achei os tutus! Eu vou descer lá até nos tubarões. Será que ele vai para o lado desse penhasco ali? Tomara que ele não pule do penhasco. Ai, não, não, não. Já fica no penhasco. Não desce, não, pelo amor de Deus. A Thumb vai ficar horrível. Ai, caramba! Será que ele vai... Será que ele vai para o lado do penhasco lá no mar de tubarões? Ai, meu Deus do céu! Galera, tomara que não. Tem um... Tem um penhasco perfeito para ele pular bem aqui na minha frente, pessoal. Ai, caraca! Tomara que ele não pule. Eu acho que eu vou pular do lugar mais alto. Vou pular do lugar mais alto. Subindo com a minha... Ai, com a minha alanha. Eu vou pular desse penhasco super alto. Tomara que meu papai nunca veja isso porque... Não, não, não! Vou ter que salvar ele. Vou ter que salvar ele. Volta aqui, bebê. Não! Não! Ai, papai, me ajuda. Cadê meu pai? Ai, pai! Toma, tubarões! Ai, que isso? Que isso? Que isso? Ai, meu Deus, papai! Filho, eu te salvei. Eu matei todos eles. Corre, filho. Corre, filho. Pronto, eu te vi na plena. Papai, como que o senhor apareceu aqui? Eu estava o tempo todo te investigando, moleque. E você só estava fazendo besteira. O senhor viu até quando eu falei com a vovó. Eu vi você falando com a tia May. Uma coisa ridícula, inclusive. Atirou com ela na... Ai, me desculpa. Ai, papai! Me desculpa. Nunca mais eu vou fazer perigo. Promete que você vai ficar bem quietinho agora e não vai fazer mais nenhuma besteira? Promete, papai, mas o senhor tem que comprar meu todinho. Tá bom. Vamos lá pra cidade agora que eu vou comprar o seu todinho e a gente vai pra casa, garoto. E vê se não fica nessa palhaçada de querer ficar vendo tubarões e pulando em mar de tubarões. Tá, papaizinho, meu amor. Agora eu vi ele com os meus cachorrinhos tubarões, mas eles fugiram, eles escaparam. Eu vou dar um jeito de chegar até eles e fazer uma baguncinha. Acabar com esse papai e esse filhinho. Só esperem pelo Venom, cérebros, pâncreas e nariz. Galera, parece que o Venom tá boladão com a família aranha. Então peço pra vocês deixarem o like, se inscreverem e até a próxima aventura desses dois malucos aqui no canal Brick Games. Valeu!